E o Zenit tomou a atitude que desanimou o Flamengo. Diretoria do Mengão avança em renovação de contrato com o Lohan, que vai ter a maior multa do elenco do Mengão. Técnico Tite, prepara o time para o jogo de amanhã. Primeira partida do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Fala, meus camaradas e minhas camaradas. Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na manhã deste sabadão. E eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento, que você se inscreva no canal. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like e vamos às notícias do Flamengo. Eu tenho muita coisa para falar com vocês e eu já começo o vídeo falando sobre o técnico Tite, que vai preparar hoje a equipe para o jogo de amanhã contra o Atlético Goianiense. Apesar do Atlético Goianiense ser o lanterna do Campeonato Brasileiro, a gente sempre sabe que quando é contra o Flamengo, parece que os times tomam uma dose de ânimo diferente, parece que os caras têm uma motivação diferente, parece que os caras simplesmente cismam de querer jogar bola. Contra o Flamengo, nunca tem jogo fácil, nunca tem jogo tranquilo. Como eu disse, é o primeiro jogo do retorno, é o primeiro jogo do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que o Flamengo tem 37 pontos, três pontos atrás do líder, que é o Botafogo. Porém, o Flamengo tem um jogo a menos, um jogo contra o Internacional, partida que foi adiada lá no mês passado, se não me engano, no dia 17 agora desse mês de julho. Bom, mudando de assunto aqui, deixa eu falar sobre Peterson, jogador do Flamengo que está se transferindo para o Estrela Amadora de Portugal, viajou na última quinta-feira, o jogador que está sendo emprestado e tem contrato com o Estrela Amadora até junho de 2025, o valor da opção de compra dele é 750 mil euros, 4 milhões e 400 mil reais. O Flamengo vai, no caso do Flamengo, estaria vendendo aí, essa opção de compra é 60% dos direitos do atleta. Vale lembrar que esse jogador foi emprestado ao Atlético Paranaense, chegou lá, teve um problema comportamental e aí foi afastado, estava afastado e o Flamengo conseguiu negociar ele com o Estrela Amadora de Portugal. Hoje o técnico Tite faz o último treino, já avisando essa partida de amanhã. Eu queria chamar a atenção para os números de Luiz Araújo nesse campeonato brasileiro. Ele teve 18 jogos nesse primeiro turno, 3 gols, 4 assistências, 164 minutos para participar de um gol, 21 passes decisivos, 8 grandes chances criadas. O primeiro no Flamengo a criar grandes chances e o primeiro no campeonato brasileiro, a criar grandes chances. 69% de acerto em dribles e a nota dele no SofaScore foi 7,35. Esse foi o primeiro turno de Luiz Araújo. Bom, deixa eu falar agora sobre o Lohan, porque o negócio é o seguinte, gente. O Flamengo está negociando com o Lohan, na verdade com os empresários do Lohan, a renovação de contrato do jogador. No último dia 4, o Lohan completou 18 anos. Então, o Lohan agora já pode ele mesmo assinar o contrato dele. Até então, era o pai, era a mãe, era o responsável legal que assinava o contrato pelo jogador. Mesmo sendo um contrato profissional, eram os responsáveis legais que assinavam. Agora não. Agora o próprio Lohan já pode assinar esse contrato e o Flamengo está caminhando para renovar o contrato do Lohan. As negociações, a gente teve até algumas informações do pessoal do futebol que as negociações não estão travadas, elas estão caminhando. Que a ideia do Flamengo, inclusive, é que o Lohan tenha a maior multa do elenco. Ou seja, hoje a maior multa do elenco é a do Wesley. 200 milhões de euros. 1 bilhão e 100 milhões de reais. Isso é a multa recisória. Não quer dizer que alguém vá pagar isso, mas é a multa recisória. A ideia do Flamengo com o Lohan é que a multa do Lohan seja maior do que 1 bilhão e 100 milhões de reais. Seja mais do que 200 milhões de euros. Está se negociando, está se falando. E dentro do Flamengo, eu perguntei para as pessoas, as pessoas me disseram que o andamento da negociação está normal. Que está acontecendo como tem que acontecer. Então, acredito que dentro de pouco tempo a gente deve ter algumas novidades sobre essa questão da renovação de contrato do Lohan. Antes de eu falar sobre o Claudinho, na quarta-feira a gente já tem o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Na outra quarta-feira a gente tem o segundo jogo em São Paulo das oitavas de final da Copa do Brasil. Depois já tem o jogo das oitavas de final da Libertadores. Depois já tem o jogo da volta das oitavas de final da Libertadores. E eu quero dizer para você que quer assistir. Você que é de fora do Rio e quer vir para o Rio para assistir algum desses jogos. Ou você que é do Rio e quer ir para a Bolívia ou quer ir para São Paulo para assistir esses jogos das oitavas de final ou da Copa do Brasil ou da Libertadores. Cara, a Urubus é a melhor agência de turismo porque tem credibilidade e tem segurança. Você que é de fora do Rio e quer vir para o Rio, eles têm um serviço de receptivo. Vão te buscar no aeroporto, te levam para o hotel, te levam para fazer um tour no Museu da Gávea, te ajudam, te auxiliam na compra do seu ingresso. Está uma luta para comprar o ingresso agora. Pelo time para que não saiba como é que funciona por questão do reconhecimento facial. Enfim, a Urubus é a melhor agência de turismo porque só atende o torcedor rubro-negro. Flazueiro, eu moro, por exemplo, na Bahia, eu moro no Piauí, eu moro no Amazonas e eu queria ir para a Bolívia. Como é que eu faço? Entre em contato com a Urubus. Qualquer viagem relacionada ao Flamengo, até se você é do Rio e quer ir para fora, entre em contato com a Urubus. A Urubus é a melhor. 21-996-818119. Vou repetir o WhatsApp deles. 21-996-818119. Chama lá, fala que viu aqui. Cara, você vai ser muito bem atendido, beleza? Bom, mudando de assunto, deixa eu falar agora sobre a situação do Claudinho porque a situação é a seguinte. Flamengo deu uma desanimada nesse final de semana, nessa negociação. Vou explicar o que está acontecendo. Primeiro, o jogo duro que os caras estão fazendo, né? E aí, não tem muito como você fazer nada. Os caras estão fazendo o jogo duro. E assim, é nítido que, mesmo com todo o esforço do Claudinho, os caras não estão cedendo. Na semana passada, o Claudinho foi cortado da lista dos relacionados, meio que deu uma esperança pra todo mundo, aí falaram que ele estava lesionado e tal, aquelas lesões meio mequetrefe assim e tal. E aí o que acontece é o seguinte. Dessa semana, o Claudinho não foi cortado. O Claudinho viajou ontem pra jogar hoje o campeonato local lá contra o Rubens, Rubim, Kazan. Rubim Kazan. Então, hoje vai ter o jogo entre Zenit, Rubim Kazan e o Claudinho, ele vai jogar. Volto a afirmar. O jogador está fazendo o possível pra sair do Zenit. O jogador não quer ficar no Zenit. O jogador não quer permanecer no Zenit. O problema é que os caras estão fazendo um jogo duro. Os caras não querem... Aí é o outro lado. Os caras não querem negociar o jogador. Os caras não querem vender o jogador. Os caras não querem negociar. Eles não precisam de dinheiro. Eles não querem negociar. A pressão lá é o Claudinho querendo sair. O Flamengo tem aí mais um mês e alguns dias, até o dia 2 de setembro, para concretizar essa negociação. O que desanimou o Flamengo foi ele ter sido relacionado e ele ter viajado com o grupo pra poder jogar o campeonato local. Isso não estava, talvez, nos planos do Flamengo e realmente deu uma desanimada grande. Bom, queria pedir a você pra compartilhar o vídeo. Se você ainda não compartilhou, compartilhe o vídeo aí com as pessoas que você conhece, que você gosta, que você ama. Com seus amigos rubro-negros também. Aqueles seus amigos que querem saber do Claudinho, quer novidade sobre o Claudinho, manda o vídeo aí pra eles. Eles que você vai ajudar bastante a gente aqui, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. É importante pra gente que você deixe o like. É importante pra gente que você compartilhe o vídeo. É importante pra gente que você traga o máximo de rubro-negros pra cá, porque ajuda bastante. Tá certo? Então, vou ficando por aqui, galera. Muito obrigado por tudo. Valeu. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Valeu, galera. Muito obrigado. Tamo junto. Tamo junto.